Gente, foi passado pra mim que a Graciela Lacerda, ela tá fazendo uns projetos aí, né? Tudo é as custas do Zé, gente. O que ela faz é dinheiro do Zé. Não é nada dela, que ela não trabalha. Toda coisa que ela faz é fazer anúncio daqueles, que as lavagens que ela come lá. Os outros pegam, quando ela for fazer propaganda, a única coisa que ela faz é ganhar o dinheiro do youtuber, né? Ela tá rachando de ganhar dinheiro também do YouTube, né? Rico ganha dinheiro do YouTube? Faz sim, né? Pobre? Pobre fica toda a vida inventando trem pra não pagar o pobre. Gente, eu vi, gente, a Camila, ela disse que o Zé Zé não tá indo mais ver os netos com frequência, não. Diz que ele é doido pelos netos lá, mas não tá indo com frequência. Diz ela que acha que é a proibição da amante. Porque, gente, uma vez, eu vi, ela filmou, né, esse encontro. Zé chegou na casa de Camila, mas amante. E a amante ficou jogada pras traças. Eu vi esse vídeo, gente. Ela, amante, ficou jogada pras traças. A Camila só conversava com o Zé Zé e o Neném, sabe? E ela lá, sentada lá, jogada pras traças. Também não é possível que não tenha vergonha na cara, né? Porque é enjeitada em vários lugares. Ainda tem coragem de botar a cara. Parece que quanto mais as enjeitam essa mulher e os outros falam mal dessa mulher, parece que quanto mais a gente fala, mais sem vergonha é, né? Não tem brilho na cara, né? Eu nunca vi, é acostumada mesmo, né? Levar, ficar com vergonha na cara, né? Porque a família de cantora aí, amigo do Zé Zé, de Zilu, ninguém quer ela na casa deles, né? O Zé, ele passa muita vergonha por causa disso. Mas ele quer uma coisa, né? Impossível, né? Porque aquilo lá é um demônio, aquilo lá não é ninguém desse mundo, não, né? E fala que tá feliz. Gente do céu, mas nenhum, quer ver? Ninguém, casal nenhum é 100% feliz, não, gente. Ali vocês não estão estranhando, não? Que tá demais a aparência, tá demais a aparência. Três vídeos por dia que ela solta no youtuber falando que tá com o Zé. Isso aí qualquer um faz. É só eu chamar meu ex-marido, vamos tirar umas fotos aqui e falar pra todo mundo que está junto. Isso aí é fácil, simplesmente assim, igual eu falei pra vocês.